Olá galera, tudo bem? Então hoje a gente está mais um programa, né? Azul é você do show com vocês. E hoje tenho a honra de ter um convidado maravilhoso, especial, que é a doutora Antônia Soares. Tudo bem, seu Antônia Soares? Apoio a outra cultura no Brasil, editor de livros, diretor do jornal Caravelas e mais. Agora a senhora está se dedicando a quê, seu Antônia? Olha, dedico-me àquilo que são os objetivos do Instituto Cultural de Culturares, portanto, desencadear cultura, promover as pessoas, enfim, em todos os aspectos. Em certo modo, este ato, conhecido com o seu programa Valorizar, que você simplesmente quer valorizar culturalmente as certas classes das suas parecidas, principalmente os materiais do jornal, e você quer criar atividades que os façam e os promovam. Principalmente, esse ato excelente de trazer crianças sem condições e criar uma escola complementar para complementar a escola oficial. Pois, exato. Cultural, porque tem que passar a cultura do Polo Geral, teatro, arte, apoiar, edição de livros, shows, tudo o que será possível. E eu agradeço muito, porque, sim, esse meu ato de valorizar, eu tenho desde 2013, seu Antônio Soares. Isso é um projeto meu, onde eu comecei valorizando atores, artistas, produtores, diretores, fotógrafos, enfim, toda a classe artística. Só que, enfim, daí eu me dei conta que eu moro na Vila Nova, no bairro de Porto Alegre, onde tem muitas crianças que estudam, um turmo e o outro ficam em casa, sem fazer nada, ficam nas praças, então, assim, tem muita droga, muito tráfico. Então, eu resolvi montar uma associação com apoio, claro, de vários professores, né? Então, a gente montou essa associação, a gente, então, agora vai buscar crianças de ruas que estão em condições desprotegidas, em condições que não são adequadas para uma criança, para levá-los para teatro, cinema, hip-hop, judô, capoeira, enfim. Enfim, a gente tem vários, vários eventos que vão se formar ao longo, né? E temos vários professores lá que estão dispostos a ajudá-los. E eu estou muito feliz com o seu apoio aqui do Instituto Cultural Português, também, incentivando, né? O nosso trabalho lá, enfim. E o... como o senhor, né, presidente do Instituto, diretor do jornal, como é que está o jornal Carabelas? Olha, o jornal do Carabelas está tomando muito bem. O Reza Lemos está tomando muito bem. E ela precisa, e é necessário, este jornal se vira muito mais, é necessário criar essas pessoas que você vai ajudar e vai incentivar a criar também neles o hábito de ler os jornais, porque um deles pode ser o nosso jornal, pode ser o Jornal Carabelas, e mais porque nós tratamos dessa cultura que você quer desencadear, mas vamos chamar a essa pessoa, o Luzão Brasileira, que eu vou aceitar e fazer, fazer o governo de cultura. Eu digo Luzão Brasileira, porque a nossa cultura não tem um jogo para... Exato. Nós não podemos dizer brasileiro, mas brasileiro é tanta coisa, mas a cultura Luzão Brasileira, aquela cultura trazendo para os nossos antepassados, mesmo que eles sejam aqui em Provacia, eles vieram aqui, tradicionam aqui, e fizeram esse trabalho. O que eu sou Luzão Brasileira, né? Mas o senhor não, o senhor é português, né? Sim, mas agora a promoção é você, Luzão Brasileira, Luzão Brasileira, é aquele que tem o antepassado português e nasceu no Brasil e continua falando a sua língua portuguesa, que é a língua de perna. Aí é que diz, aí é que está tudo. Portanto, a espiritualidade do sangue e da língua é que nos faz ser um dos outros brasileiros, o sangue, porque é um antepassado do sangue português. E a espiritualidade do sangue é que a cultura é toda de expressão em língua portuguesa. Nós somos Luzão Brasileira, e você está valorizado, quer dizer, empurra a cultura, desencanear a cultura, promover a criança, mas a cultura é sempre Luzão Brasileira. Portanto, nós estamos no mesmo barco, e você é muito bem-vindo a apoiar os seus projetos, porque você está desenvolvendo a cultura Luzão Brasileira. Agradeço muito, Sr. Antônio Soares, por apoiar esse programa, apoiar a cultura, apoiar a leitura, muito bem-vinda, e apoiar a cultura Luzão Brasileira, que somos todos aqui no Brasil. Muito obrigada. Luzão Brasileira, isso é portuguesa, porque é Luzão Brasileira. A nossa entidade é Luzão Brasileira, a nossa espiritualidade é Luzão Brasileira. Mas agora, já que você falou dessas pequenas coisas, que são grandes coisas, você também podia informar o nosso grupo, quais são as programações que você tem de imediato, de imediato, que pensa fazer, quais são as atividades para os próximos meses da semana. A gente vai ter aqui atores meninos, que trabalharam em cinema, e hoje já são jovens, ou adultos. Vamos por os filmes, a rodar, vamos ter cinema, teatro, fotografia, associações, jornal, leitura, enfim, e tudo em toda a arte. Atividades estas, interessadas, principalmente, para essas pessoas mais carentes, que precisam de atenção. A ser a ator está promovendo, muita gente. E eu quero lembrar, aos vossos ouvintes, que zoei, no meu marimê, da primeira viagem, porque a sua, já criada, já atuou, numa peça teatral, que foi ensaiada, aqui no Instituto Popular de Português. E ela foi a principal atriz, e o grupo da peça, que se chamava, lembra você da peça? Sim, com certeza, com certeza. A gente trabalhou com o Islamos, foi protagonista. Bem, enfim, eu sou do teatro, desde 87, né? Sim. Aí, teatro, televisão. Enfim, a gente foi um grande, um, olha, foi um enorme prazer, ensaiar aqui, esse teatro aqui, maravilhoso, que a gente, protagonizou, lindamente, essa peça, do José Saramago. E assim, vamos ter outras, em breve, aqui, de Doutro Cultural Português. A gente espera, que isso aconteça, e também, que essa morte, e a zoeira, com o círculo, não vulnerá, a esta, vem a peça, e a, ensaia, e até venha, fazer alguma representação, no Instituto Cultural Português. E nós, no momento, então, agradecemos muito, a presença, agradecemos o convite, que ela nos fez, no Instituto Cultural Português, agradeço, e diz, e comunica, que nós estamos, no mesmo barco, para qualquer tipo, de parceria, em favor da comunidade, do José Saramago. Muito obrigada, e, até, em breve, fui!